O seu curso técnico EAD é reconhecido pelo MEC? Eu recebo relatos aqui no canal todos os dias de pessoas que estão caindo em golpes de instituições muito conhecidas. Talvez o seu certificado não tenha validade e você ainda nem saiba. Se chegar a esse ponto, você pode pegar o seu certificado e jogar fora. Então não faça sua matrícula antes de conferir essas 10 dicas. Primeira dica, conferir o diploma histórico do curso técnico. Pessoal, esse aqui então é o modelo, certo? Do diploma. O editor vai tampar aqui algumas informações porque eu não quero fazer propaganda para instituição nenhuma. O objetivo desse vídeo é mostrar o que deve vir no diploma do curso técnico. Então, primeira coisa, você tem aqui o endereço, endereço da sede da instituição. Mas aqui tem o ato de credenciamento com a portaria. É importante, além de ter essas informações, a gente precisa dessas informações para fazer a consulta também no MEC. Aqui, ó. Vem vir o meu nome, o nome da instituição junto com o CNPJ, né? Aqui as informações pessoais, minhas, né? É a minha assinatura e aqui fica a assinatura do diretor da escola. E no verso, pessoal, que vem o histórico, né? Vai vir aqui todas as disciplinas, né? Então, antes de você entrar no curso, você já vai saber o que você vai cursar, certo? E aqui tem o perfil profissional, ou seja, esse curso vai te profissionalizar para quê? Quais são as atribuições? Ah, não é tudo igual não, professor? Ah, depende, né? Com base no que você estudou que vai te dar bagagem no curso. Então, essa grade de disciplinas te forma profissional para quê? Quais são as habilidades? Isso serve até se você for questionado, né? Na empresa que quiser te contratar. Fala, não, vou te mostrar aqui o meu diploma. Até mostra isso sobre isso aqui. Essas são as atribuições, certo? Vai vir aqui o registro, né? Do SISTEC. Assinatura de diretor, né? Da secretaria da escola. Então, esse é o modelo, né? Do diploma. Guarde essas informações que a gente vai utilizar mais adiante para fazer essa consulta no MEC. Segunda dica, pesquisar a reputação da instituição no Reclame Key. Para quem não conhece, o Reclame Key é um site onde te posta reclamações das empresas. Então, aqui você vai encontrar a reclamação da Shopee, da Claro, do iFood, do Uber. Para pesquisar a empresa no Reclame Key, é muito simples. Com o Google mesmo aberto, você coloca aqui, ó. Reclame. Aqui. E o nome da instituição. Então, clique em pesquisar e você vai clicar na opção onde vai aparecer o nome da instituição que você está procurando. Então, professor, eu tenho que procurar uma instituição que não tem nenhuma reclamação? Não. Todas as grandes empresas que têm um alto número de clientes têm reclamação, porque o site do Reclame Key é para postar reclamação. Você tem que verificar o quê? O cliente está inserindo ali a reclamação. Então, a empresa está preocupada em resolver o problema do cliente, no nosso caso, em resolver o problema do aluno? Se sim, o Reclame Key vai criar uma nota, certo? Eu não vou fazer aqui propaganda de instituição nenhuma, mas eu vou te mostrar como que é uma boa instituição no Reclame Key. Então, aqui perguntando se é confiável e o Reclame Key para essa instituição de exemplo, deu aqui, ó. Reputação, ótimo. O consumidor avaliou o atendimento nessa empresa como ótimo. A nota média dos últimos seis meses é 8,3 de 10. Então, a nota máxima é 10, ela tirou 8,3. Isso é ótimo. Então, está vendo aqui, ó. As reclamações estão sendo respondidas, né? Veja mais informações. Você vai encontrar aqui também o CNPJ, se você achar viável, né? Pesquisar sobre CNPJ. Então, isso aqui está muito bom. Então, a gente tem até mais informações aqui, ó. 100% das reclamações, ó, foram respondidas, gente. Isso é muito bom, um dado muito bom. Beleza, professor, mas como seria uma instituição ruim no Reclame Key? Seria dessa forma, ó. Ah, faculdade e tal, é confiável. Aí está aqui, ó. Está vendo o emoji, estava todo feliz, verdinho. Agora já mudou, ó. Está um rostinho zangado, né? Reputação não recomendada. O consumidor avaliou o atendimento dessa empresa como não recomendado. A nota média nos últimos seis meses é 4,8 de 10. Respondeu 59% das reclamações, ou seja, não respondeu todas as reclamações. Está vendo aqui, ó, tem algumas reclamações ainda abertas. Multa abusiva, cobrança negativando, ou seja, está colocando o nome da pessoa ali no SPC Serasa. E por mais que você ache, ah, isso aí o professor achou uma instituição e ainda é difícil encontrar dessa forma. É o que mais tem, como eu estou falando aqui nesse vídeo. Não vou aceitar nome, mas tem muita instituição famosa que lesa os alunos. Tomem cuidado. Eu não vou falar o nome, pois eu vou te ensinar como você vai pular fora dessas instituições. Descendo mais aqui, ó, está vendo? Está com 62 reclamações ainda aguardando resposta. Então, ó, tem mais o que aqui para a gente avaliar? Principais problemas, ó. Demora na emissão de diploma, gente. Isso é preocupante, ó. Então, se você quiser receber dica de onde se inscrever em uma instituição com boa reputação e com acompanhamento, é só acessar o link aqui da descrição. Terceira dica, verificar a plataforma da instituição. A instituição te ofereceu uma plataforma fácil de usar. Você consegue acessar tanto pelo computador quanto pelo celular. Ela tem apostilas e videoaulas em todas as matérias. Isso faz diferença, professor? Com certeza. Se a plataforma for um lixo, o curso vai te gerar muito estresse. Se você quiser, eu posso te mostrar a plataforma dos meus alunos. É só me mandar mensagem no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Quarta dica. O curso técnico online tem a carteirinha? Muitas empresas só vão te contratar se você tiver a carteirinha. Por exemplo, para atuar como um profissional de técnico em transações imobiliárias, você é contratado se tiver a carteirinha do Cresce. Isso vale para as outras áreas. Cada área tem a sua própria carteirinha. Ah, professor. Então, se eu tiver um certificado, eu sempre vou conseguir tirar a carteirinha? Infelizmente, não é bem assim. A instituição tem que estar ok no MEC para te disponibilizar a carteirinha, que eu já vou te mostrar logo logo. Toda instituição tem que ter a portaria com a liberação para ofertar o curso que você está à procura. Eu vou mostrar aqui para vocês o documento de portaria com um dos meus alunos Mises de mostrar, que aí fica claro para vocês verem como modelo. Então, pessoal, a portaria sai pelo diário oficial, certo? Eu já até marquei aqui. Renovação da autorização da oferta do curso técnico nível médio em edificações, eixo tecnológico, de forma presencial e na modalidade educação à distância. Ou seja, eles estão refazendo. De tempo em tempo, a instituição tem que refazer essa portaria. No momento que tiver para analisar, para refazer essa portaria, o MEC vai avaliar se a instituição está de acordo para renovar novamente. E o MEC aprovando, sai esse documento aqui. Então, fique esperto. Tem muita instituição que te oferece um curso técnico no EAD, falando que está tudo certo. Não tem essa documentação. Ou, às vezes, tem e está igual aqui, forma presencial. Se tiver só presencial te ofertando o curso no EAD, você pula fora, esse pessoal está fazendo picaretagem. Mas nesse modelo que eu estou te mostrando, está falando aqui, de forma presencial e na modalidade educação à distância. Então, a instituição, de exemplo aqui, está liberada para ofertar no EAD. E tem aqui, está vendo? De novo, autorizar a oferta do curso técnico nível médio em segurança no trabalho. Tem outros cursos. Tem aqui a outra portaria com o número. Curso técnico de nível médio em segurança do trabalho. Modalidade educação à distância. Curso técnico em segurança do trabalho. Fixar 5 anos após o prazo da autorização concedida. Eles têm 5 anos de portaria liberada para depois precisar de renovar. Isso aí é com toda instituição. Se você quiser receber a minha análise da documentação dos alunos que fazem diretamente comigo, me manda mensagem pelo link que fica na descrição desse vídeo, que aí fica fácil a gente conversar. Sexta dica, cuidado com o tempo de conclusão. Muitas instituições estão obrigando o aluno a fazer de 18 a 24 meses de curso. O que tem de errado nisso, professor? Se ainda não entendeu? Se o curso técnico tem duração de 18 meses, eles vão te cobrar 18 mensalidades. O curso técnico vai sair pelo preço de uma faculdade. A dica de onde fazer em 6 meses com apenas 12 mensalidades fica aqui na descrição desse vídeo. Sétima dica. Curso técnico a preço de banana. Essa dica é para você que adora pechinchar aquele precinho. Se o curso técnico está com o preço abaixo do normal, desconfie que eles estão te escondendo alguma coisa. Curso barato demais é igual aquela roupa que você coloca na máquina para lavar e vai soltar tinta manchando todas as roupas. Ou seja, o barato vai sair cara para você. Oitava dica. O curso técnico é reconhecido pelo MEC. Você pode pesquisar à vontade no site do E-MEC que você não vai encontrar nenhum curso técnico. Então, professor, se eu cheguei a esse ponto, eu entrei em um golpe? Não é bem assim. O site do E-MEC é destinado apenas para cursos superiores, como cursos de graduação e pós-graduação. Já os cursos técnicos, que são cursos de nível médio, devem ser consultados no site do systech.mec. Para encontrar esse site é muito simples. Você vai colocar aqui no Google, systech. Está vendo aqui, MEC. Já cheguei aqui no site. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo o link que fica fácil para você entrar. Carregou esse site aqui. Ah, professor, mas eu estou meio desconfiado. Não teria que ser o site do MEC. Como eu falei, o systech é uma parte do MEC que fica responsável por cursos de nível médio. Curso técnico não é faculdade. É curso técnico. Então, está vendo o domínio aqui? O domínio do MEC. systech.mec.gov.br. Eu estou acessando, não é um site qualquer, é um site do governo. O que é systech? Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica. Certo? Beleza, a gente vai descer aqui a página. Você vai vir aqui, consulta pública de unidade de ensino. Beleza, vai aparecer para você aqui o mapinha do Brasil. E você vai selecionar qual é o estado da instituição. Ah, professor, eu não tinha que selecionar aqui. Não é o meu estado me procurar? A gente não está falando aqui, não é de curso técnico no EAD. Curso técnico em EAD, você vai procurar o quê? É a sede da instituição. Você fazendo ali com a instituição cadastrada naquela sede, o seu curso você vai fazer de forma online e ele vai ter validade por todo o país. Ah, mas é assim, professor? Caso a documentação dentro desse site esteja da forma correta, tá? Talvez você vai acessar aqui no Acha as informações. Mas aonde que eu vou pegar esse endereço, professor? Lá no começo eu te mostrei como deve ser o modelo do diploma do curso técnico e lá vai ter o endereço para você pesquisar aqui. Bom, depois de selecionar o estado, você vai selecionar a cidade e você vai procurar o nome da instituição. Feito isso, você tem aqui a lista dos cursos técnicos cadastrados no SISTEC para essa instituição. Então, você vai ver aqui, ó, tá vendo, ó, curso técnico de administração, tá vendo, ó, educação à distância. Curso técnico de administração, educação presencial. Se você encontrou só a educação especial, pula fora, eles não têm o direito de ofertar o curso na modalidade à distância, certo? E você tem que olhar aqui, ó, sem oferta. Ah, tá te oferecendo o curso no EAD, tá? Beleza, tem o EAD aqui, mas tá sem oferta, ou seja, eles não têm o direito de ofertar. Pula fora também que não pode. Ah, professor, e esse subsequente, o que significa? Significa que após o ensino médio, você vai iniciar um curso técnico, certo? Então, tem que estar igual essa primeira linha aqui, ó, educação à distância, técnico de administração e não pode estar sem oferta. Eu também tenho análise do SISTEC que eu fiz para os meus alunos, né, para passar essa segurança. Você pode me chamar aqui na descrição do vídeo que eu te mostro também. Nona dica, o curso técnico tem garantia? Ué, professor, você tá querendo me insinuar que eu vou querer cancelar o curso e já pedi uma garantia? Não é essa a vantagem da garantia. Se a instituição te oferece garantia, é porque ela não tem nada para te esconder. Eu vejo muita reclamação de pessoas que não tiveram a garantia e ainda tiveram que pagar multa para cancelar o curso. Galera, toma cuidado porque tem muita picaretagem até a instituição famosa de curso técnico. Décima e última dica, o curso técnico tem um bom suporte? Por que isso é importante, professor? Porque um curso técnico online é ótimo. Você vai poder estudar em casa e ainda escolher o dia e a hora que você quiser. Mas e se você precisar de ajuda? Eu vejo muita gente puta da vida porque quando foi precisar de suporte para emitir, sei lá, um certificado ou alguma coisa relacionada à plataforma, não teve mentoria. Então, o que eu devo verificar, professor? O curso técnico tem que te oferecer alguém experiente em cursos EAD para te acompanhar pelo WhatsApp até pegar o certificado. Também é importante saber se eles têm alguma mentoria ao vivo onde você pode tirar as dúvidas sobre o curso. Se você tiver interesse em fazer um curso técnico online que tenha tudo o que eu te mostrei nesse vídeo, é só acessar o link aqui na descrição. Se você fizer a matrícula no curso técnico diretamente comigo, eu mesmo vou te acompanhar até você pegar esse certificado. Ah, professor, eu já fiz a minha matrícula na mesma instituição, mas não fui com você. Como que eu tenho acesso a essa mentoria? Infelizmente você não vai ter, é só para quem fez a matrícula diretamente comigo. Ainda ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado sempre que eu publicar um novo vídeo. E eu vou deixar aqui outros vídeos com dicas sobre cursos técnicos. Até minha próxima aula. Tchau, tchau.